Olha que lindo essa oncinha. Você não reparou não? Ela não tem uma patinha, né? Olha os dentões, cara. Esses animais possuem pontos de pressão nos dentes. Conseguem saber a força. Você vai me derrubar na água, mulher. Cuidado pra tu não cair sozinha na água. Ah, querendo puxar ele pra água, cara. Que legal. Esse é um dos rádios monumentos que você pode ter, que é o depositário, tá? Cuidado pra tu não cair sozinha na água. Tu quer brincar na água, é? Ah, muito fofinha, cara. Mas não para o pai não, tem mais. Tá doida que eu tenho que puxar na água, né? Isso aqui é da pousada, é, sol e mar. Entra. Inclusive, eu botei em vocês e me mexem. Olha isso. Ó, Kira, Kira. Ficou doida, ó. Kira. Aqui, ó. Olha como é que dificulta não ter duas patas, né? Ele vem com a carninha, né? Vem, moça. Lindo demais. Cadê a carna? Cara, que...